Pedreiras completa 100 anos de história. Aqui, nasci, permaneci, oferecendo a minha contribuição como cidadã para o desenvolvimento desta terra. É exatamente isto que impulsiona-se o crescimento. O compromisso de quem a conduz, acrescido da soma de esforços de cada um de nós. A princesa centenária é majestosa, lugar de povo acolhedor e solidário. Neste período difícil que vivemos, vamos manter a serenidade, permanecendo em casa, fortalecendo nossa fé e união com a certeza que juntos venceremos. Pedreiras é minha identidade, meu orgulho, minha terra. Parabéns, Pedreiras! Verdeiras! Pedreiras! Aplausos! 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 Tchau.